Quem foi? Pronto! Acabei! Uh! Eu amei o castelo, Lili! Valeu! A gente pode sair pra brincar agora? Tá bom! Só vou ali pegar meu lanche! Olha só o que o Yuri fez! Uau! Tá tão lindo! Eu queria saber desenhar que nem ele! Oi? Oh, não! O que foi? Acho que eu borrei o desenho! Aqui, tá vendo? Essa mancha verde! Ah! O que a gente vai fazer? Deixa eu ver! Acho que eu posso consertar! Ai, nossa! Que desenho lindo! É mesmo! Parabéns, Lili! Está se tornando uma grande desenhista! É, eu tô... Obrigada! Por que você não disse pra tia Carol que o desenho não era seu? Ela só falou que eu sou uma grande desenhista! E eu sou! Mas ela só disse isso porque achou que você tinha feito o desenho do Yuri! Bom, não importa! Eu preciso é consertar esse borrão! Mas como? Uau! Olha quantas cores lindas! Nossa! É tão lindo! Amei! Tudo bem, Nessa! Agora a gente tem que achar o borrão e consertar! Combinado! Aqui, borrãozinhozinhozinhozinho! Vamos ver aqui! É aquilo? É aquilo? Hã? Não é isso, não! Lá... Onde? Lá... Ah... Tem certeza? Claro que tenho! Eu acho... Isso parece mais uma quase certeza! Tá se mexendo! Ah, não! Como vou consertar um borrão que se mexe? Alô! Não fui eu! Alô? 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 Alô! Alô! Alô, tem alguém aí? Sim! A gente daqui! Quem é você? Eu sou o Tuco! Tuco o Tucano! Oi, Tuco! Eu sou a Lili! Essa é a Nessa! Isso não é importante! O que importa é que eu estou preso, enrolado e sufocado! Poderia, por favor, me ajudar? Como? Bom, desenredando esses galhos seria um bom começo! A gente devia ajudar o Tuco a sair! Talvez se eu puxar esses galhos... Você soltou um! Eu ajudo! Eu ajudo! Nessa, cuidado! Desculpinha! É melhor eu fazer isso! Tem certeza? Tem muitos galhos! Mas fica mais fácil se uma pessoa só fizer! Mandou bem, Lili! O que está acontecendo aí? Estamos tentando te tirar daí! Mas isso está muito demorado! É porque são muitos galhos! O que foi isso? Eu! É o meu grito a tuco amado! Faço isso quando estou nervoso, assustado ou preso! Desça! Com essa barulheira toda, eu não consigo... Trabalhar! Nem consigo ver você trabalhando com essa barulheira toda! Tento falar com ele, para ver se ele se acalma! Falar? Mas é claro! Eu posso fazer isso! Toco! O Toco! 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 Você me chamou? Sim! Estava pensando, como é que você foi ficar preso aí dentro? É uma longa história! Eu estava voando por aí, procurando um pouco de água! Eu estava com muita sede! E de repente, Toig, me enrolei nesses galhos gigantes, enormes e castruosos! Foi horrível! A gente achou que você fosse um borrão! Um borrão? E eu lá pareço um borrão? Não! O que foi isso? Estou estolando o meu bico! Faço isso quando estou com sede! Não bebi nada o dia inteiro! Tem alguma coisa aí para eu beber? Eu vou ver! O Tuco quer beber! Beber o quê? Beber o quê? Água! Água! Tá bom! Vamos até o Riacho pegar uma água para o Tuco! Vamos buscar água para você, Tuco! Não sai daí! A gente volta já! Se eu pudesse sair, eu mesmo ia buscar a minha água! Como a gente vai levar a água? Posso pegar com a minha boca! Não, não vai dar certo! Que tal isso? Boa ideia, Nessa! É muito legal você ajudar a soltar o Tuco Tucano! É! Espero que lhe diga obrigado! A água é pesada demais! Tadinha! Tuco, voltamos! Abre o bico! Ah, que bom! Perfeito! Excelente! Agora não preciso mais de água! Que bom! Que bom! Já estou quase no fim! Ah, se pronto, Tuco! Ah, finalmente! Maravilha! Nessa, você pode segurar essa ponta! Estou livre! Livre! Você me libertou! Estou livre! Livre! Livre para abrir as minhas asas! Eu posso ser eu mesmo! Obrigado! Obrigado! Você é uma ótima desenredadora de galhos! Eu sou... Tchau, minhas amigas! Preciso voar agora! Tchau, tchau! O que foi, Lili? Messa! Por que você não disse pra ele que quem desenredou os galhos fui eu? Bem, o Tuco disse que eu era uma boa desenredadora de galhos e eu disse que eu era! Ele só disse isso porque achou que você que tinha desenredado! Mas não foi o que você fez com a Tia Carol e o desenho do Yuri? Aquilo foi diferente! Aquilo foi... Bom... De repente não foi tão diferente! Acho que nós duas erramos! Mas você trabalhou tanto, então... Eu acho que eu errei mais que você! Pelo menos o Suburron está consertado! Tia Carol? Tia Carol! O que foi, Lili? Eu só queria dizer que... Eu não fiz esse desenho! Foi o Yuri! Foi muito legal você ter me contado! Será que eu não devia procurar o Tuco e dizer que foi você quem desenredou os galhos? Tá tudo bem! Não precisa! Eu ia gostar! Ele é tão engraçado! Sou o Tuco! Tuco, o Tucano!